Fala galera, bom dia! Tô aqui pra fazer um vídeo, não sou blogueiro e nem tô recebendo nada aí da empresa pra fazer esse vídeo, mas queria mostrar porque às vezes a gente quer comprar alguma coisa e aí a gente fica naquela dúvida que a gente não sabe e às vezes não tem informações do produto e aí eu tava querendo um banjo e aí tava procurando e aí resolvi comprar esse banjo marquês o BAJ99 e aí eu comprei ele pela internet e ele chegou aqui em casa agora no início do mês dia 1, foi 2 de dezembro agora de 2021 e aí eu vou mostrar um videozinho aí pra vocês dele e aí quem quiser adquirir, pode ficar à vontade aqui mostrando ele não veio nesse case esse case na verdade foi eu que adquiri no Mercado Livre mas aí pra proteção dele, pra não ficar exposto e aqui é o banjo marquês BAJ99 aí ó, tem o simbolozinho aí da marquês certo? e como vocês podem ver, diz nas especificações que ele é um banjo de jacarandá maciço vocês podem ver aí o design dele é um pouco diferente dos demais ele não é totalmente redondo né, na verdade ele é redondo mas tem essas saliências aí que segundo o fabricante é pra melhor adaptação, né no corpo do músico ele já tem, já é captado né, como vocês podem ver ele é todo, né, da mesma forma aqui no corpo dele certo? já vem com um equalizadorzinho e afinador certo? a tipo de bateria que ele pega aqui é aquela bateria tipo de relógio, né aquela redondinha aquela CR22 certo? eu vou tá mostrando aí agora um pouquinho do som dele pra vocês me darem uma uma sacada aí no som né, do instrumento ok galera? um instantinho aqui ok galera eu vou tá mostrando aí ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.